Bem-vindo, hoje vou mostrar a funcionalidade do Blitz Report para Oracle EBS. A Blitz Report está disponível no menu de navegação do EBS. E você também pode acessá-lo aqui a partir deste ícone do Excel. Assim você pode abrir a tela do Blitz Report e ele abre o relatório que foi executado diretamente antes. Para rodar você clica no botão de execução e ele abre o arquivo Excel. O arquivo Excel está pré-formatado. Ele tem a primeira linha fixada e o autofiltro configurado para que você possa começar a trabalhar com os dados imediatamente. E você também pode criar seus próprios modelos de layout. Por exemplo, se você quiser ver apenas colunas específicas no relatório, então você pode selecionar as colunas assim. E você pode reordená-los. E da próxima vez que você executar um relatório, tem apenas estas colunas que você selecionou. E você também pode. Adicione layouts adicionais, por exemplo. Pivotando os dados aqui no lado direito, você pode pivotar os valores por classe de transação e tipo de transação. Deixe-me encontrar todos os valores das transações. E então, quando você executar o relatório, o arquivo de saída terá uma aba pivot adicional à planilha. Então, aqui você vê agora que temos a rotação dos dados e na primeira aba temos os dados detalhados. E neste arquivo do Excel, você pode fazer modificações adicionais. Então, por exemplo, você pode criar seus próprios layouts apenas com as funcionalidades padrão do Excel. Então, você pode usar qualquer funcionalidade padrão real, por exemplo, um gráfico de pizza. Ou você pode adicionar um slicer para tornar mais interativo para a moeda. Assim. E... Então, você pode salvar este modelo de layout. Vou salvá-lo e carregá-lo no Blitz Report. Blitz Report vai lembrar desse layout e gerar o arquivo de saída sempre exatamente no mesmo estilo. Então, agora está carregado no modelo e podemos executá-lo novamente. Vamos rodar o relatório de novo para uma data diferente. Digamos 2009. Você vê o status em execução. E uma vez concluído, ele abre o arquivo de saída. Então, este era o antigo arquivo e agora temos o novo arquivo com novos dados. Então, aqui temos agora um conjunto de dados de 2009. Então, isso foi só muito básico. Mas nós podemos, é claro, aplicar mais modificações. Então, se você está familiarizado com... O Excel tem muitas funcionalidades de layout. Então, deixe-me executar este painel com o logo da NGenetics como exemplo. Então, cada relatório pode ter mais de um template e cada usuário pode criar seus próprios templates e eles podem ser compartilhados com outros usuários e assim por diante. Então, este é um layout mais sofisticado. Também em uma planilha de dados, você pode aplicar certas modificações de layout. Você pode aplicar realce de cores. Pode também ter subtotais e assim por diante. Pivotagem adicional. Por exemplo, fazendo a tabela dinâmica por cliente e por vendedor. Neste relatório, só vamos supor que queremos ver o relatório apenas para os maiores clientes aqui em cima, Smart Buy e assim por diante. Então, podemos copiar a lista de nomes de clientes, digamos, daqui. E então, podemos usar esses valores que copiamos do Excel como restrições de parâmetro para o relatório. Então, podemos simplesmente copiar e colar do Excel assim. E agora, está sendo executado e abrindo o arquivo de saída novamente. E depois roda exatamente para esses maiores clientes apenas com esse layout. Então, essa é a funcionalidade de layout e também há uma integração com os formulários padrão do Oracle. Por exemplo, você pode vincular os relatórios Blitz aos Oracle Standard Forms. E uma das integrações mais populares é detalhar a partir dos Journals para os detalhes das transações no sublivro. Então, vamos supor que gostaríamos de ver diários de contas a pagar e gostaríamos de ver o subconjunto de transações, por exemplo, para esse diário de 9 milhões e meio. Podemos clicar neste ícone do Excel e então selecionamos o relatório que gostaríamos de executar. Neste caso, o relatório de análise de contas e o relatório Blitz pegam o valor do parâmetro ProLot e o nome do diário diretamente da tela do Oracle para que você possa execute o relatório para o registro que você abriu atualmente na tela do Oracle. E temos uma boa hierarquia mostrando os valores na hierarquia de contas e na primeira folha temos os detalhes. Então, aqui temos todos os dados vindos de Geli I, por exemplo, seus segmentos do plano de contas e então os valores e depois temos mais dados vindo da tabela auxiliar. Então, mais à direita, aqui, por exemplo, temos o número da fatura, a descrição da fatura, as datas das faturas e os métodos de pagamento. E mais à direita também temos, então, o número do fornecedor e nomes dos fornecedores. Então, esse é o tipo de detalhamento que pode ser adicionado a qualquer formulário padrão do Oracle diretamente na caixa. A ferramenta vem com cerca de 500 relatórios no momento. Tem várias áreas do Oracle Ebus e Suite e também temos integrações com muitas das telas padrão da Oracle como esta. Mas como desenvolvedor, você também pode criar seus próprios relatórios baseados em consulta SQL. Então, como desenvolvedor, você deve configurar o botão e então você pode ver aqui a tela de configuração e lá está o nome do relatório, a consulta SQL e as definições de parâmetros e para criar um novo relatório, você só precisa digitar o nome do relatório, digamos, APTest, e então você pode inserir a consulta SQL. E então você pode executar a consulta e ela gera o arquivo do Excel. Assim, este é agora o resultado do... A consulta do fornecedor AP é muito, muito rápida para gerar novos relatórios com base na consulta SQL, o que é um dos benefícios para os desenvolvedores. E nós também, então tudo isso foi relatado até agora, também temos uma funcionalidade de upload, então você pode. Se você quiser modificar os dados no EBS End, em vez de usar o WebID, você pode usar o Blitz Weapon. Então temos vários objetos de upload, por exemplo, o Poor Acquisition Upload. Então você pode primeiro selecionar o que gostaria de fazer, se você gostaria de criar novos registros ou se você gostaria de criar ou atualizar. E então você pode selecionar, porque eu escolhi criar ou atualizar, você pode selecionar o intervalo de datas das requisições existentes que gostaríamos de modificar. Depois executamos este Upload. E ele gera um arquivo de Excel que agora tem destaque em cores. As colunas cinzas aí são somente leitura, as colunas amarelas são obrigatórias, se criarmos novos registros, e as colunas brancas podemos atualizar. Então, por exemplo, agora poderíamos dizer que gostaríamos de atualizar a descrição do cabeçalho para um diferente. E como é Excel, podemos fazer isso para mais de um registro ao mesmo tempo, também podemos criar novos registros. O mais rápido para este teste seria apenas copy e colhe as linhas existentes aqui, mas também podemos fazer isso manualmente, criar registros inserindo os dados assim. Então, aqui temos uma lista de valores para as diferentes colunas, providendo a mesma funcionalidade ou validação que você teria na tela do usuário padrão do Oracle. O que mais precisamos? Precisamos, por exemplo, de um item de inventário. Então, aqui, por exemplo, o caminhão da Ford, e aí pegamos só um. E a data de necessidade seria 1º de janeiro de 2024, por exemplo. Oh, essa não é uma data válida. 1º de janeiro de 2024. É verdade. Seja melhor. Talvez com um hífen... Sim, isso parece melhor. Beleza. E assim que inserimos os dados, podemos salvá-los e depois fazer o upload do arquivo inteiro para o servidor assim. E então, é processado no servidor fazendo a chamada de API ou interface aberta. População e executa o processo de interface aberta e como processa tudo em massa em um servidor, é muito mais rápido do que o WebADI ou outras ferramentas. E agora vemos o resultado aqui do atualização na criação. Então, as criações falharam, como podemos ver aqui nas mensagens de erro, mas a atualização funcionou. E agora poderíamos, por exemplo, corrigir essas mensagens de erro aqui no Excel e depois carregar o arquivo novamente. Então, essa foi uma introdução rápida ao Blitz Weapon. Há muitas outras funcionalidades, por exemplo, substituição do gerador de demonstrações financeiras ou um hub de cadeia de suprimentos específico para clientes de manufatura. Por favor, entre em contato conosco se você quiser ver mais. Obrigado por assistir.